Olá, muito bom dia amigos! Quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Nós preparamos um programa muito especial com as últimas notícias do agro, é claro, para você ficar muito bem informado. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo desta edição, nós vamos falar sobre as novas previsões para a cultura da cana aqui no Brasil. Em função do clima, a safra brasileira deve ter uma queda de 15%. No Fórum Brasil Proclima, a ministra da Agricultura também destacou as ações já praticadas no país para garantir a sustentabilidade da agricultura brasileira. Também vamos falar sobre a produção de flores, que vem contribuindo e muito com a oferta de mão de obra na produção agropecuária como um todo no estado do Paraná. Ainda ao longo do programa, vamos acompanhar as últimas movimentações do mercado agrícola e saber como fica o tempo para esta quarta-feira. Muitas notícias aqui no AgroLink News e também no nosso portal AgroLink. Entre elas, eu destaco que o volume de chuvas chegará a 150 milímetros nos próximos dias. A atuação da frente fria está provocando instabilidade significativa sobre o Rio Grande do Sul. No açúcar, as exportações caíram 25% no último mês de julho. Os embarques de etanol diminuíram quase 10%, isso no comparativo entre julho de 2020 e 2021. Estas e outras notícias estão nas plataformas do AgroLink, seja aqui no nosso podcast Diário do Agro, no nosso site ou na nossa newsletter. Destacando que em agrolink.com.br você ainda pode conferir matérias e dicas exclusivas para o melhor manejo no campo, além da previsão do tempo detalhada, as movimentações do mercado agrícola, os indicadores econômicos e muito mais. Então, não perca tempo, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este é o recado do nosso grande parceiro, o Cicred. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o Fórum Brasil Proclima. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ela defendeu durante o evento que foi realizado nesta terça-feira que o papel positivo da agropecuária para a mitigação de emissões e a adaptação às mudanças climáticas deve ser reconhecido durante as discussões da COP26. O encontro internacional vai acontecer no mês de novembro em Glasgow, na Escócia. E durante o Fórum Brasil Proclima, Tereza Cristina destacou as ações já praticadas aqui no Brasil para garantir a sustentabilidade na agricultura. O agro que produz, o agro que conserva, o agro que emprega e alimenta. Temos empreendido esforços para demonstrar que a agropecuária brasileira é parte da solução e não do problema das mudanças climáticas. Também insistimos que os aspectos sociais e econômicos da produção de alimentos não podem ser desconsiderados no desenho de ações climáticas, sob pena de comprometer a produtividade dos produtores rurais, reduzir a oferta de alimentos e preços acessíveis. Em última instância, contribuir para o agravamento da fome e da pobreza no mundo. A ministra enfatizou ainda que é preciso mostrar que a agropecuária brasileira promove, além da geração de renda e da segurança alimentar, a conservação ambiental. E lembrou ainda a importância do setor privado para carregar esta mensagem para o mundo. Contamos também com a força do setor privado, que opera e prospera no Brasil para carregar esta mensagem ao mundo. Não há sustentabilidade a menos que todos os elos da cadeia estejam envolvidos e comprometidos. Nos próximos meses, estaremos governo e sociedade civil nos preparando para levar a visão brasileira sobre agricultura e meio ambiente à COP26. O projeto Brasil Proclima terá um papel importantíssimo nesse processo. Esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reforçando que a COP26 deve abordar o papel positivo do agro na mitigação das emissões de gases. E já que nós estamos falando sobre o tempo, vamos agora acompanhar a previsão com Gabriel Luan Rodrigues, que fala direto do AgroTempo no portal AgroLink. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. As chuvas no Rio Grande do Sul ganham intensidade nesta quarta-feira. Quatro dos cinco modelos matemáticos analisados pela nossa equipe indicam chuvas superiores aos 70 milímetros na faixa central do estado, com índices de instabilidade significativos. Sendo que o modelo COSMO do Instituto Nacional de Meteorologia aponta para a precipitação superior aos 150 milímetros nas 24 horas desta quarta-feira. Lembrando que ontem nós tivemos um registro de 40 milímetros na região de Pelotas. Pois bem, significa que nós vamos ter toda essa chuva sobre o estado? Não necessariamente com esses volumes exatos, mas é um indicativo muito forte da intensidade que essas chuvas terão. Podemos ter momentos contemporais provocando chuvas volumosas em um curto período de tempo, algumas localidades podendo registrar queda de granizo de forma isolada, vendaval e muita atividade de raios. Essas chuvas ficam concentradas sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta, mas no oeste de Santa Catarina podemos ter algumas pancadas passageiras, com volumes baixos. Nas demais regiões do país temos poucas mudanças, continuamos com aquele padrão de chuvas concentradas no leste do nordeste, principalmente no recôncavo baiano. E ao norte do Maranhão as estabilidades estão um pouco mais fortes, o que poderá provocar alguns temporais isolados. As chuvas também ocorrem de forma isolada na região norte e mais deslocadas para o extremo norte do país. Na região central, o tempo continua sem perspectivas de chuvas, temperaturas elevadas e umidade baixa. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações e ainda falando sobre os impactos do tempo na agricultura brasileira. A produção de cana deve cair para 530 milhões de toneladas justamente em função do clima. Mais detalhes na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Olá, muito bom dia, Rivas. Hoje eu trago uma nova estimativa sobre a produção da cana-de-açúcar e os números não são positivos. A produção na safra atual deve sofrer uma queda de 15% no Brasil, passando de 605 milhões de toneladas para aproximadamente 530 milhões de toneladas, segundo os estudos da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Conforme especialistas, os efeitos climáticos adversos da estiagem durante o ciclo produtivo das lavouras e as baixas temperaturas registradas no mês de junho e julho estão entre as causas da redução. A estimativa é que 46% da cana seja destinada para a fabricação de açúcar. Assim como na safra passada, o açúcar exportado pelo Brasil nos primeiros quatro meses continua tendo como principal destino países da Ásia e da África. Já com relação ao etanol, a exportação caiu 17% em relação a 2020, segundo dados da Conab. Além de novas projeções, as atualizações de mercado da cana também podem ser conferidos diariamente no portal AgroLink, da redação Aline Merladete. Obrigado pela participação, pelas atualizações da cana aqui no AgroLink News. E da cana agora vamos falar sobre os impactos do tempo na cultura do trigo. É que a estiagem registrada no Rio Grande do Sul já vem causando perdas significativas nas lavouras gaúchas. Se, por um lado, a Farsu, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, estima que a área plantada seja superior a um milhão de hectares com uma colheita de 3,5 milhões de toneladas, o especialista em comercialização de grãos, Antônio Sartori, diretor da Abra Soja, alerta para os prejuízos contabilizados no campo. Tem regiões nos estados que, se o clima for ideal, não tem perda aparente. A lavoura está bonita. Em contrapartida, tem regiões, mesmo que o clima seja muito bom até a colheita, já tem perdas de 25% a 30%. São perdas muito grandes, perdas irreversíveis. A média ponderada que nós chegamos é uma perda para a lavoura tritícula safra 2021 no Rio Grande do Sul de menos 12,1%, ou seja, de uma estimativa inicial de uma área de 1,15 milhão de hectares, de 3,8 milhões de toneladas, agora o nosso número chega a um prejuízo irreversível de 500 mil toneladas, ou seja, uma safra de 3,3 milhões de toneladas. De qualquer maneira, seria um milhão a mais do que o ano passado. Nós vamos adiante, virando a pauta aqui dentro do AgroLink News, para falarmos agora sobre a produção de flores no estado do Paraná. Hoje, o setor representa apenas 0,13% do valor bruto da produção agropecuária do Paraná. Ainda assim, esta é uma atividade significativa para mais de 100 municípios e praticada, ainda que em menor escala, em todos os 399 municípios paranaenses. Estes números foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL. Para o engenheiro agrônomo do departamento, Paulo Andrade, mesmo com um espaço pequeno na agropecuária do estado, este segmento tem uma grande importância na economia paranaense. Os números preliminares do Valor Bruto da Produção, VBP, apontam que em 2020, a atividade agropecuária paranaense alçou 128 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte se deve à produção de grãos, cereais e proteínas animais. Mas há outras culturas que têm importância, ou pelo número de pessoas que emprega, ou pela abrangência, como é o caso da floricultura. Em 2020, a floricultura contribuiu com 0,13% do montante do VBP estadual, ou seja, da renda bruta gerada pelo setor no campo, que foi de 171 milhões e 600 mil reais. Paulo Andrade destaca ainda que quase um terço dos municípios do Paraná tem na floricultura uma importante fonte de renda. É uma atividade importante para 112 municípios, com o envolvimento de mais de 900 agricultores, permeando todos os 399 municípios do Estado, contribuindo para oferta de mão de obra, diversificação das propriedades rurais, ampliação da renda no campo, além de garantir uma beleza natural própria da atividade. Os gramados e as plantas perenes ornamentais representam 77% do VBP dos produtos neste segmento. Já as orquídeas, crisântemos e as rosas compõem as principais produções da floricultura, propriamente dita, participando com uma fatia de 13% deste setor. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar agora os indicadores econômicos da soja. Manhã de quarta-feira e a saca de 60 quilos abre sendo vendida no mercado interno a R$ 174,00 em Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso. Rio Verde e Goiás, R$ 171,00 é o indicador da soja, R$ 169,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 165,00 em Bebedouro, no Estado de São Paulo, já em Balsas, no Maranhão, a soja nesta quarta-feira está sendo vendida a R$ 160,00 e em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 159,00. Este é o indicador nesta manhã da soja no mercado interno. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente quarta-feira e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho